Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Bromari vai contar uma história sobre a falsidade. A historinha é de Roberto Belli, a raposa que sabia de tudo. Olhem só, espero que vocês gostem. A falsidade tem como característica o distanciamento da verdade, ou seja, é a afirmação de algo que não corresponde à realidade e que existe só na aparência. Fica muito próxima do fingimento, da mentira e da deslealdade. Tudo que é feito com falsidade, na base do fingimento e da mentira, pode resultar na quebra da confiança. Quando isso acontece, fica muito difícil para uma pessoa falsa, fingida, mentirosa, recuperar a credibilidade. Sem poder contar com a confiança das pessoas, quem age com falsidade, sujeita-se a enfrentar dificuldades para relacionar e obter sucesso entre seus amigos, colegas e companheiros. Vamos lá? A raposa que sabia de tudo. A raposinha Sissi tinha muita vergonha de mostrar para as outras raposas que nadava como um cisne. Claro, raposas não gostam nem um pouco de se banhar. Olha ela aqui. Ninguém podia ver. Mas Sissi tinha um problema ainda maior. Pensava saber tudo sobre o mundo. Por exemplo, dizia que todas as raposas viviam dentro de uma imensa bola. Então, por que não se pode ver o outro lado da floresta no céu? Perguntaram as outras raposas. Ora, o outro lado é muito distante, respondia Sissi, que achava mesmo que isso fosse possível. Vejam só. Olha lá. Ela explicando aqui, ó, que eles viviam numa bola. Hum! Ai, 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 hein, Sissi? Um dia, Sissi inventou que farejava o perigo como as raposas mais experientes. Isso é fácil, ela dizia. Mas, naquele mesmo dia, javalis perigosos atacaram. Enquanto Sissi estava distraída contando histórias. As raposas fugiram às pressas. Hum! Olha aqui os javalis assim, ó. Olha. Hum! Passou o tempo e Sissi veio com outra. Eu sei somar, subtrair os números. Então, fez as contas e chegou à conclusão de que as raposas eram em maior número que os javalis. Por isso, podiam pulos para correr. Olha ela aqui fazendo as continhas. Ai, 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 Sissi, Sissi. Mas, eis que, quando foram enfrentar os javalis, nem foi necessário saber somar ou subtrair. Os javalis estavam por todos os lados e que significava a superioridade. Aos olhos vistos. Foi uma desabalada corrida de raposas com os javalis atrás. Salvaram-se por um triz. E a raposinha Sissi, que tinha colocado todos em perigos várias vezes, agora estava sozinha. Ninguém mais queria falar com ela. Ih, olhem só. Ela foi falsa, né, pessoal? Mas Sissi não tinha jeito mesmo. Queria porque queria saber mais, muito mais do que os outros. E convencer as raposas das suas histórias não era fácil. Então, ela soube que uma velha raposa que vivia num desfiladeiro podia resolver esse problema. Sissi teve muito medo, mas entrou numa enorme caverna. A velha raposa ficou num lugar escuro e pediu para que não olhasse para ela. Sissi obedeceu. Olha só ela lá atrás. O que será que essa velha raposa fez? Sissi foi logo ao assunto. Quero mostrar que sou mesmo uma raposa sábia. A velha raposa tossiu mais um pouco e disse. Então, diga a todos que na bifurcação do rio ao norte existe muita caça. Lá, todos verão que você é sábia. Olha só. A Sissi acreditou. Feliz, retornou e fez o que a velha raposa disse. Mas ninguém acreditou nela. Claro, Sissi disse, então, muito brava. Querem saber? Eu vou sozinha. Ao chegar a tal bifurcação do rio, Sissi ficou decepcionada. E também aterrorizada, pois um lince a observava quietinho, pronto para dar o bote. Ai, 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 ai. Sissi não sabia como fugir de um bicho tão rápido quanto o lince. Mas não pensou duas vezes. Jogou-se logo no rio. Foi então que percebeu que linces não gostavam de água. E conseguiu salvar-se nadando e saindo na outra margem. Mas, Sissi, teve outra surpresa terrível. Viu que outras duas raposas estavam em apuros, à mercê da correnteza. Elas também tinham se jogado na água por causa do lince. Só que não sabiam nadar, meu Deus. Olha lá. Olha a Sissi aqui. O que será que aconteceu? Sissi, então, caiu na água para salvá-las. Qual não foi a surpresa ao ver que eram duas companheiras do seu grupo. As duas disseram que havia seguido Sissi até a bifurcação do rio. Bem, não há casa nenhuma. Foi tudo invenção minha. Disse Sissi, envergonhada. Não foi invenção sua, disse uma das raposas, mais envergonhada ainda. Eu preguei uma peça em você, fingindo que era uma velha raposa. Mas foi você quem acabou nos salvando. As duas raposas agradeceram muito a Sissi por saber nadar na hora certa. Olha lá. Então, o que aconteceu aqui? E até hoje, Sissi conta a história para todas as raposinhas. Eu sei nadar como um cisne, diz ela. E para quem duvida, ela mesma se joga na água e para provar que fala sempre a verdade. É claro. Que bom, né? Que a Sissi se deu conta que não vale a pena mentir. Espero que tenham gostado. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. E até hoje, Sissi conta a história para a Sissi. Obrigado.